Cidades, monumentos, sítios arqueológicos, reservas naturais, ecossistemas, manifestações culturais, todos podem ser considerados patrimônios mundiais pela Unesco. É o assunto que você acompanha agora no Diplomacia Entrevista. Hoje, quase 900 monumentos, cidades ou parques no mundo recebem o título de Patrimônio da Humanidade. Uma vez por ano, o Comitê das Nações Unidas, criado especialmente para tratar do assunto, se reúne para reavaliar os critérios dessa escolha. Para falar sobre política de preservação do patrimônio cultural e ambiental, a gente recebe no programa Diplomacia a coordenadora de cultura da Unesco, Jurema Machado. Jurema, obrigada por conversar com a gente. Quais são os critérios para que um monumento, para que uma cidade seja considerada patrimônio da humanidade? Bom, esses critérios, eles estão descritos num documento internacional ao qual os países aderem, que é uma convenção, no caso, estamos falando da Convenção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural. A convenção, ela descreve um conjunto de critérios que, no caso dos bens culturais, estão relacionados com valores históricos, artísticos, paisagísticos, arquitetônicos, mas também valores ligados a tradições, a presença de culturas tradicionais ou de manifestações culturais relevantes naquele sítio. Do ponto de vista natural, é basicamente a representação de ecossistemas ou de biomas que sejam fundamentais à compreensão e à própria formação do planeta. E até que ponto o critério político, já que a gente vê 900 patrimônios espalhados por praticamente todos os países, contam mais do que critérios técnicos? Sim, a convenção, ela tenta o tempo todo se defender desses critérios políticos, não que eles não tenham a sua validade, o seu sentido, inclusive são também culturais, de alguma forma, mas a convenção, ela tenta minimizar isso com um conjunto de parâmetros técnicos, com uma boa assessoria técnica, com instâncias de decisão que procuram ter independência e equilíbrio. É claro que naturalmente os aspectos políticos, eles pesam, eles interessam, eles entram e até é bom que seja assim, porque muitas vezes isso se colocar dentro de uma determinada medida pode também suscitar e talvez seja o maior valor da convenção, eles podem suscitar as ações de cooperação. E o que acontece quando um lugar ou um monumento é considerado patrimônio histórico? Ele passa a receber recursos internacionais, um outro tipo de amparo? Quais são as vantagens e as consequências, vamos dizer assim? Para a inscrição na lista da Unesco para receber esse título, isso é a iniciativa parte do país. Então, o que significa isso? Que um determinado país apresenta para um coletivo internacional um bem que está localizado em seu território e diz que reconhece que aquele bem tem um determinado valor, que aquele valor inclusive transcende as fronteiras do próprio país e que ele deseja ver aquele bem reconhecido e que ao mesmo tempo ele se responsabiliza pela sua conservação. Então, por que? Se ele se mantém responsável pela conservação, qual seria a vantagem? Seriam as consequências da inscrição? Esse reconhecimento, ele também faz com que os países passem a compreender melhor os valores dos outros e trabalhar e cooperar por esses valores. Há, obviamente, uma ampliação de visibilidade que pode implicar em benefícios do ponto de vista do movimento turístico. Os países europeus sabem muito bem disso e usam isso muito bem. Mas também, eu acho que a convenção deve trabalhar cada vez mais nessa direção. Há a possibilidade de se ampliar a cooperação. Por que o comitê se reúne uma vez por ano? A cada ano, será que muda tanto o critério para se escolher um patrimônio da humanidade? Sim, na verdade, a escolha dos novos sítios para a lista é o aspecto mais visível dessa reunião. Mas ela tem outros componentes de agenda muito relevantes. Como por exemplo? Por exemplo, a avaliação do estado de conservação dos bens já inscritos. A Unesco é diferente de um mero concurso de beleza, de excepcionalidade dos sítios. O que se estabelece pela convenção é uma agenda de cooperação e de monitoramento da conservação do patrimônio no mundo. Então, o tema relacionado à avaliação do estado de conservação dos bens já inscritos, ele toma um espaço enorme da convenção. E como, das reuniões, desculpe. E como também esses problemas vão trazendo novas reflexões e avaliações e perguntas sobre o sentido e a capacidade de efetividade da convenção, esses momentos também são momentos de refletir sobre o instrumento como um todo. E esse comitê acaba tendo o poder de definir que patrimônios estariam em risco. E isso pode representar uma ameaça de que esse patrimônio deixe de receber esse título? O fato de se estar numa lista de risco significa, sobremaneira, que aquele bem merece uma atenção e um cuidado especial. Existem muitos bens em lista de risco cuja motivação foi a insuficiência na gestão do patrimônio. Expansão desordenada, turismo desordenado, etc. Mas muitas dessas inscrições são motivadas por fatores de acidentes naturais ou de conflito armado que estão completamente à revelia da decisão dos países. E uma vez na lista, esses lugares passam a ter uma atenção especial ou receber ajuda internacional, recursos financeiros? Sim. Os recursos financeiros nunca são aportados pela Unesco, que não tem esse papel, não tem fundos para isso. Mas eles advêm de cooperações que vão surgindo especialmente pela similitude com outras situações, com países mais envolvidos ou em melhor condição financeira, que já passaram por situações análogas e podem aportar cooperação técnica, expertise. O Brasil é o único país na América do Sul que já cediu esse encontro. Por que essa dificuldade em trazer esse tipo de discussão para baixo da linha do Equador? Olha, o Brasil é um país muito alinhado com a Unesco desde a sua concepção. Teve participação em conselho executivo da Unesco, teve participação na formulação de uma série de documentos importantes, decisões importantes da organização, não só na área da cultura, especialmente na área da cultura, mas não apenas. No caso do patrimônio, o Brasil é um país muito requisitado pela Unesco. Quando o Brasil se ausenta, seja do comitê, seja da apresentação de novos sítios, as pessoas reclamam a presença do Brasil porque é um país que tem uma expressão enorme, acho que é desnecessário dizer porquê, especialmente na América Latina. Tem uma capacidade de gestão já instalada que tem muito a contribuir com os países vizinhos e também com os países de língua portuguesa. Eu acho que esse momento de trazer essa reunião para cá, ele reflete, ele está condizente com todo um maior protagonismo da política internacional no sentido da cooperação Sul-Sul, cooperação de países em desenvolvimento. Dá para dizer que o Brasil cuida bem do seu patrimônio considerado da humanidade? Olha, eu acho que dá considerado todo o contexto. Essa pergunta nunca pode ser desvinculada porque os países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, eles padecem de desafios muito grandes permanentemente. O que nós vemos, por exemplo, do ponto de vista da expansão urbana, das desigualdades sociais ainda presentes, muito presentes nas áreas urbanas. O momento hoje no país de novas frentes de ocupação, de novas frentes de urbanização, de novas frentes de implantação de infraestrutura, tudo isso não vem sem risco. Não que não deva ser feito, quer dizer, todos nós queremos momentos de crescimento econômico e desenvolvimento, mas o patrimônio é sempre um pouco ameaçado, seja o patrimônio físico, seja as próprias tradições, as formas de vida. A gente viu no último encontro muitos países apresentarem o que se convencionou chamar de seus patrimônios imateriais. Apresentarem como patrimônio da humanidade uma dança, uma cultura indígena, uma receita culinária. Por que esses conceitos são trazidos para a discussão de patrimônios físicos e ambientais? É, na verdade, essas duas coisas, elas são indissociáveis. Nós é que, por razão de trabalho, ou por prioridades que acontecem em alguns momentos, acabamos subdividindo uma realidade que, na verdade, é um todo. A Unesco também tem uma convenção que trata desse tema, uma convenção que é de 2003, quase 30 anos depois daquela que trata do patrimônio mundial, dedicada ao chamado patrimônio intangível, chamado patrimônio imaterial. Frequentemente, acontece uma superposição muito clara desses dois valores no mesmo território, e a vida desses lugares é indissociável das suas condições de preservação. O patrimônio físico deve fazer cada vez mais se procurar sentido para ele na vida das pessoas, no cotidiano, da mesma forma que as manifestações ali presentes, elas têm que estar, poder ter lugar e se fazer, se expressar nesses lugares. O próximo passo imediato para a coordenação de cultura da Unesco no Brasil? Em ser um escritório de país, nós não temos um papel, como tem o Centro Patrimônio Mundial da Unesco, de fazer a gestão da convenção. O nosso papel, ele se restringe a apoiar os sítios que já são inscritos pelo Brasil como patrimônio mundial, apoiar nos seus diversos desafios de gestão e conservação. E queremos, a partir de agora, intensificar a visibilidade desses sítios, não apenas como uma estratégia de marketing ou uma estratégia vinculada estritamente ao turismo, mas para que esses sítios brasileiros, eles possam construir uma rede capaz de difundir um conjunto de boas práticas de políticas públicas. Nós temos como sítios, no caso, os culturais brasileiros, desde pequenas cidades até Brasília, passando por duas capitais, como Salvador e São Luís. Temos cidades pequenas, como Goiás, uma cidade média, como Ouro Preto, que tem um dinamismo econômico maior. Ou seja, temos um leque de cidades que, além desse, elas se inserem, se elas podem representar um conjunto de desafios do patrimônio urbano brasileiro, e elas deveriam estar mais presentes como experimento, como bons exemplos da implementação de políticas públicas. de gestão urbana, não apenas da gestão do patrimônio. É isso que nós queremos investir um pouco mais, que elas trabalhem de forma articulada, mais complementar e se utilizem melhor da sua condição de patrimônio mundial. Jurema Machado, coordenadora de cultura da Unesco, muito obrigada por essa conversa com a gente. Obrigada a você. E não perca no próximo bloco as dicas culturais do Diplomacia. O Diplomacia Entrevista você acompanha sempre no programa Diplomacia, a revista de política internacional da TV Senado. Se você quiser comentar este tema, escreva para nós. DiplomaciaTV.senado.gov.br Música 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 Música